Eu tô desenhando a nossa rota e acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me empreendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu Quero ser condenado e no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado sem direito a pagar fiança Eu juro te amar e morrer do seu lar Eu tô desenhando a nossa rota e acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me empreendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu Quero ser condenado e no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado sem direito a pagar fiança Eu juro te amar e morrer do seu lar Quero ser condenado e no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade E toda noite te envio a solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal E se adere um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior bicho é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o meu perfeito De te embriagar com o meu beijo Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade E toda noite te envio a solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se derrete com o meu chamego E se atreve de um jeito natural De te embriagar com o meu beijo Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Ninguém fala o nome dela Aqui perto de mim O vaqueiro com saudades Não aguenta ouvir Logo eu que jurei Que jurei esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira E acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Ninguém fala o nome dela Aqui perto de mim O vaqueiro com saudades Não aguenta ouvir Logo eu que jurei Esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte E a pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vacaceira E acorda sem ninguém E a pior parte é 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 Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar E a pior parte é Na segunda-feira Depois de três dias de vacaceira E acorda sem ninguém E a pior parte é E a pior parte é Saber que ela não vem Que é E a pior parte é E a pior parte é A gente guarde suas armas, já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas facas se escassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas facas se escassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas, já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas facas se escassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas facas se escassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta Já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e via ex Você sabe o que eu tô passando A gente não dá certo Mas continua tentando De tanto eu bater na mesma tecla Ela quebrou De tanto bota lenha na fogueira Ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai Você me usa e depois você vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai Você me usa e depois você vai Você me usa e depois você vai Já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e via ex Você sabe o que eu tô passando A gente não dá certo Mas continua tentando De tanto eu bater na mesma tecla Ela quebrou De tanto bota lenha na fogueira Ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai Você me usa e depois você vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai Você me usa e depois você vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai Cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai E os paredões tocando o CD mais estourado do Brasil Oi, eu pintada, fala comigo o sucesso do Gustavo Lima É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo o que eu sinto é Eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galão Brindou comigo e me entrega a explicação Se eu não falar comigo, bebê, falar comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo que eu sinto, é Eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galão Brigou comigo e me deve a explicação Se eu não Fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Sucesso DJ Ives e Vitor Fernandes, também tá no meu repertório Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer, faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, eu não quero atrapalhar, só me escute e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu, meu coração ainda é teu, se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê, voltar comigo Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê, voltar comigo Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer, faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar, só me escute e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu, meu coração ainda é teu, se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê, voltar comigo Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Lava essa boca pra falar de mim Quem é você pra entender de sentimento Foi só mentira do início ao fim Não vale um minuto o meu sofrimento Você vê o meu beijo, outra boca foi pouco Perto do que cê merece Só não faz essa cara de choro Senão cê me quebra de novo Ou mentira pra ganhar gostoso Ou vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo o tempo Mas a cama cê compensa o sofrimento Ou mentira pra beijar gostoso Ou vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo o tempo Mas a cama cê compensa o sofrimento Aproveitar pra mandar um abraço especial Márcia Felipe, Rodbala, toda essa galera Sucesso da Márcia Carreta de Tsunami Rosa Pula Gravações Estrela CDs Lava essa boca pra falar de mim Quem é você pra entender de sentimento Foi só mentiras do início ao fim Não vale um minuto o meu sofrimento Você vê o meu bem Outra boca foi pouco Perto do que cê merece Só não faz essa cara de choro Senão cê me quebra de novo Ou mentira pra ganhar gostoso Ou vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo o tempo Mas a cama cê compensa o sofrimento Ou mentira pra beijar gostoso Ou vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo o tempo Mas a cama cê compensa o sofrimento Ou mentira pra beijar gostoso Ou vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo o tempo Mas a cama cê compensa o sofrimento Olha a estourada aí, gente Sucesso do DJ Ives Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção E mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Carreta Davidson Aguiar Carreta Davidson Aguiar Arcebo News Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, está me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção E mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Hoje eu me machuquei Na vez se ainda sinto dor A ferida meio aperta Eu fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outros planos Já era tarde pra implorar Já era tarde pra implorar Você foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Você foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Falando de amor Sucesso do Tassísio e do Acordeon No repertório do Melhor, do Gostosinho Vem! Hoje eu me machuquei Cabeça e ainda sinto dor A ferida meio aberta Eu fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outros planos Já era tarde pra implorar Cê foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Cê foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Se alguém passar por ela Fique em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos Pra tá desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto o desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida A amores de quinta É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Com um pouco da sua vida E o resto que soprou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem a pra nadar Hoje você vê ela assim E troca de calçada Só que uma dói muito mais Do que ter nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Passado 15 minisai Hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse Um terço da história Te abraçava E não apedrejava Repertor atualizado CD Verondunha Sucesso Maurílio Mendonça É claro É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que soprou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem a pra nadar Hoje você vê ela assim E troca de calçada Só que uma dói muito mais Do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 minisai Hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse Um terço da história Te abraçava Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Salto 15 minisai Hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse Um terço da história Te abraçava E não apedrejava Hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse Um terço da história Te abraçava E não apedrejava Ele é ele e eu sou eu Sucesso do Wesley Safadão E Barões da Prisadinha Vem com o melhor repertório do Brasil E mais apaixonado Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente Uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te faz sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma De se entregar Porque sofreu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente Uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te faz sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma De se entregar Porque sofreu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Tá com trauma De se entregar Porque sofreu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Flashback do gostosinho Confesso que na hora Confesso que na hora Você Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Pra sempre Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Quero seu carinho Sua boca pra beijar Eu vou te amar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Só você pode me dar Um dia uma cigana leu a minha mão Era joia falsa Não valia nada Cai feito um bobo Não era um tesouro Que se helada Quase que eu troco O amor da minha vida Por uma loucura Por uma aventura Por uma bandida Ainda bem Ainda bem Que acordei Ainda bem Que não troquei A matriz A verdadeira A número um Por uma mulher Qualquer que pega Qualquer um A joia mais verdadeira Que alguém pode ter Vai ficar Vai ficar com gostosinho Você pode crer Carreta Carreta Ainda bem Ainda bem Quem Que não troquei A matriz A sua verdadeira A sua verdadeira A sua verdadeira Por uma mulher Por uma mulher Qualquer que pega Qualquer um Qualquer um A joia mais verdadeira Que alguém pode ter Vai ficar com gostosinho Você pode crer Que alguém pode ter Que alguém pode ter Que ela Que ela